Quatro passos para você reduzir os custos da sua consultoria. É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o Charles, sócio fundado da Oicos Consultoria. E aqui nesse canal, se você é novo e ainda não me conhece, eu compartilho conteúdos sobre consultoria empresarial e todos os sub-temas que giram em torno desse tema principal. Hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre quatro passos para você reduzir os custos da sua consultoria empresarial. E o primeiro ponto é, tenha controle total de todos os seus processos de atendimento. Se você atende na modalidade tradicional de consultoria, na mais tradicional forma de se atender em consultoria empresarial, visitando o cliente toda semana ou de 15 em 15 dias, uma vez por mês, se você tem essa pegada ainda bem tradicional, é provável que em alguns trabalhos você tenha dificuldade de manter o controle sobre o seu atendimento. E, sobretudo, sobre a execução das tarefas que são postas ao cliente. Você até consegue controlar bem aquilo que você faz e dar conta do recado, mas nem sempre você tem controle sobre o que o cliente precisa fazer, sobre as tarefas que o cliente precisa executar. Então, quando você tem controle total do processo e sabe exatamente em que ponto, em que momento o cliente executou ou deixou de executar alguma tarefa que foi recomendada por você, a equipe dele ou ele propriamente, você tem muito mais domínio, você tem muito mais possibilidade de argumentar com o cliente sobre visitas que você programou e que não tem sentido você fazer porque o cliente ainda não tem um relatório pronto que você pediu. Ou algum agendamento que você fez com o cliente para um treinamento com a equipe e as medidas não foram tomadas ainda a tempo para que você execute essa tarefa. Então, tudo isso faz com que você tenha uma redução de visitas, uma redução de energia, uma redução de esforço quando você tem controle total sobre os trabalhos que o cliente está executando lá dentro da empresa. Isso evita também que você tenha retrabalho. Quando você tem controle total dos processos dos seus atendimentos, você evita retrabalho por o seu lado, da sua parte, e pelo lado do cliente também. Então, esse é um ponto. Encontre e-mails para você ter controle total dos seus atendimentos. O que é que pode te ajudar nisso? Uma plataforma pensada especificamente para entregar produtos de consultoria, para entregar serviços complexos como o serviço de consultoria. Então, vamos já falar mais sobre isso também. Segundo ponto que você tem que levar em consideração é reduzir o número de visitas ao cliente. Isso também é natural. Quando você tem uma plataforma e você reduz o número de visitas que você precisa fazer ao cliente, você reduz também os seus custos de deslocamento, os custos de horas não produzidas que você perde ao visitar o cliente. E aí eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você já esteve lá no cliente e ficou com aquela sensação de Puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que realmente foi indispensável a minha vinda aqui a esse cliente hoje? Olha, se você for como eu, que estou aí no mercado já há mais de 20 anos, eu te garanto que muitas vezes você está no cliente e pensa Puxa vida, hoje foi um dia que eu não precisava estar aqui. Não era indispensável eu estar aqui. Foi muito pouco produtivo. Porque isso realmente acontece, acontecia comigo no passado. Não acontece mais, é mais difícil de acontecer hoje, porque hoje eu utilizo a tecnologia certa sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco. Outra coisa, quando você tem meios para reduzir o número de visitas ao cliente, quando você tem meios para entregar o seu conhecimento, o seu conteúdo à distância e tornar disponível para o seu cliente esse conhecimento de maneira mais contínua, assim que você tem que estar lá fazendo visitas o tempo inteiro, utilizando a plataforma que eu mencionei aqui, você reduz a sua estrutura física. Quanto menos estrutura física, menos custos também. Material de escritório, quadro de pessoal, tudo isso você consegue reduzir se você tem uma tecnologia que te permite entregar o seu conteúdo no cliente, sem que você precise estar lá o tempo inteiro. Então, essa é outra forma de você reduzir os custos da sua consultoria. Além do mais, quando você foca nesse tipo de trabalho, e aí já vem a outra etapa dos custos, onde é que você vai reduzir custos, é que quando você tem uma estrutura desse jeito, com esse nível de tecnologia, você afugenta aqueles clientes muito tradicionais que ainda não têm cultura para esse tipo de atendimento. E aí você precisa apenas de uma estrutura na internet, uma estrutura onde você possua meios para chegar nesse cliente que já está sensibilizado para a tecnologia disruptiva, o cara que já está antenado com todos os recursos da internet. E isso faz com que você não precise ter uma estrutura comercial muito cara. Quando você atua na consultoria tradicional, você precisa ter uma estrutura comercial cara. Você precisa ter gente na rua, gente no campo, gente batendo nas portas aí. Eu não estou dizendo que você tenha que eliminar a sua estrutura comercial outbound, mas você pode ser muito mais forte na estrutura embalde, você pode ser muito mais forte na estrutura dentro da internet, e assim reduzir também drasticamente os seus custos com atividade comercial. Então, essas são algumas dicas, existem várias outras, e se você curte esse assunto, se você quer migrar para esse modelo mais disruptivo de fazer consultoria, e com muito mais tecnologia, diferente do modelo tradicional, eu te recomendo se inscrever no canal, apertar o sininho aí para não ficar de fora de nenhuma novidade, porque aqui eu compartilho muito da minha experiência como consultor empresarial, e de tudo aquilo que a gente faz na minha empresa, a OICOS Consultoria, sou sócio e fundador da OICOS Consultoria, e aqui a gente compartilha muito conteúdo sobre as nossas rotinas, sobre o que a gente faz, sobre o nosso aprendizado, estou sempre compartilhando por aqui. Então, se inscreve aí, grande abraço, e até a próxima.